Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou.